De volta a BF Franchise Expo 2009, agora com Ramon Guedes, gerente de expansão da Restaura Jeans. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, Natália. Conta um pouquinho sobre a empresa e o processo de expansão da Restaura Jeans. A Restaura Jeans é uma rede franqueadora que está há 18 anos no mercado. Nós atuamos na prestação de serviços com um mix de quatro serviços dentro do mesmo espaço. Quais são eles? Tingimento, lavanderia, renovação de couro, costura e customização. A empresa foi fundada em 1991 e a partir de 1994 nós começamos a franquear. Processo de expansão da empresa. Nós iniciamos recentemente a região Nordeste, com grandes perspectivas de expansão para aquela região. Temos já uma franquia em Salvador, na Bahia, que inclusive hoje é a franquia que mais fatura da rede. Temos também uma grande expectativa para a região Sul e Sudeste. Agora, conta um pouquinho sobre o lançamento que você trouxe para a BF. O lançamento nosso é um novo projeto de loja que nós consideramos como um conceito. Por quê? Nós somos a primeira franquia no Brasil atuante no segmento da prestação de serviços a eliminar o balcão de atendimento. Então, hoje, existe uma interatividade muito maior do cliente com a equipe de atendimento e venda. E a loja foi projetada visualmente para que todas as pessoas que passarem em frente à nossa franquia ou que entrarem dentro dela tenham condições de saber todos os serviços que nós oferecemos, que é o tingimento, a lavanderia, a renovação de couro, a costura e customização. Outro lançamento é a franquia com lavanderia própria. Nós fizemos uma parceria com a Eletrolux e, hoje, o interessado em franquias pode adquirir uma franquia com lavanderia própria, onde o sistema utilizado para a lavagem de roupas é chamado de wet cleaning. É uma tecnologia que nós estamos importando da Europa. E qual que é o investimento inicial mínimo para abrir uma franquia Restauradins? A média de investimento para uma franquia com lavanderia homologada é de R$ 70 mil. Já com uma lavanderia própria é de R$ 195 mil. E qual a melhor forma de entrar em contato para saber mais sobre a franquia? Olha, você como interessado pode entrar no nosso site, que é www.restauradins.com. Temos também o nosso e-mail, que é franquias, com S no final, arroba restauradins.com.br e o nosso telefone, prefixo 4836448500. Ramon, muito obrigada e boa feira. Obrigado, é um prazer falar com vocês aqui. Sucesso para todos nós.